Minha mulher começou a discussão Mas é claro, nem tem atenção Eu peguei o meu celular Entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê Que hoje a noite ia comparecer Na sequência eles deram risada e falaram Que quer, logo você? Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fui, partiu aonde É o Mandela Fui, partiu aonde É o Mandela Fui, partiu aonde É o Mandela Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fui, partiu aonde É o Mandela Fui, partiu aonde Minha mulher começou a discussão Mas é claro, nem dei atenção Eu peguei o meu celular Entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê E hoje a noite ia comparecer Na sequência eles deram risada e falaram Que quer, logo você? Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fui, partiu a ordem, é o Mandela 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 Amém.